E a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto registrou dois casos de sarampo na cidade. Outras 28 notificações aguardam resultado. A doença que estava erradicada da cidade há 18 anos volta a preocupar as autoridades de saúde. Uma mulher de 63 anos e uma criança de 3 estão com suspeita de sarampo. A confirmação ainda será feita pela Fundação Fiocruz, no Rio de Janeiro, em no máximo 60 dias. Os primeiros exames deram positivos no Instituto Adolfo Lutz em São Paulo. São Paulo sempre encaminha, como é uma doença que está reemergindo, então eles encaminham para a Fiocruz. E lá eles vão fazer essa confirmação do genótipo mesmo, qual é esse vírus, de onde ele veio, vai fazer toda a tipagem desse vírus. Há 18 anos, Rio Preto não registrava casos de sarampo, mas com a epidemia em países vizinhos e também na Amazônia, é importante que a população esteja com a caderneta de vacinação em dia. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, a situação não é crítica, mas exige atenção. É um motivo de preocupação, sim, em termos de saúde pública, mas não de alarme, porque, como eu disse, a cobertura vacinal está bastante alta, então não há o menor risco de termos uma epidemia. Desde julho, Rio Preto registrou 41 notificações de sarampo, 11 foram descartadas, duas suspeitas e 28 aguardam confirmação. Na última campanha de vacinação, a cidade atingiu a meta nacional e vacinou 97,5% das crianças, mas 2,5% ainda não receberam a vacina. Outra preocupação da Secretaria de Saúde é com relação aos adultos que não receberam uma ou as duas doses da vacina. Se ele não tem, tem que procurar, sim, um atendimento médico e, de 30 anos até 58 anos, tem que ter pelo menos uma dose na carteira de vacina. É importante manter essa vacinação alta para a gente evitar a transmissão da doença, né? Os sintomas do sarampo podem ser confundidos com uma gripe ou até dengue. Por isso, é importante que, em caso de suspeita da doença, o médico seja procurado.